E essa música a gente vai ligar a galera de Tupias de Barreto E a galera também acompanhando as palminhas do Tupias de Barreto Beleza 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 Se não você, era minha bênção, uma desanima, criatura famosa que se orgulhava, a sua juventude, sua cabadeza, que já forçou, para Deus a me leva, me leva com toda a imensa, cresce o amor, uma criatura lavada não quer de te cobrar, com a Brasília, seus filhos, que se lembra dos cabelos, e como, em forma de dragão, amedusa, 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 Através do estupro e do fogo e sei, e gostou da espada de hora, com a cabeça, e para decaiar, a cabeça ele veio, aí a filha de fósseis dos maridos, transformou-se numa criatura que viveu na terra, com poderes se gentrificar, E ela sentasse, era assim, era assim, adeus, amedusa, 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 amedusa. E agora eu quero ouvir todo mundo na palminha da mão Como é que é em Tapicuru? Cadê você? Cadê? Todo mundo aí na frente Na palminha da mão, por mim A gente manda também essa música Pra galera massa lá De Ribeira do Pombal Presente no pedaço É isso aí Olhe o Mendoza, você vira e saca 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 Eu não vou me manter, se vira você Eu não vou me manter, se vira você Você mora em uma palminha da mão No folho do fruto estreia E na sua espada de ouro Eu não vou me arrabeçar E para te ganhar Arrabece eu me enterrei Aí a filha de voz se desmaria Nós somos se uma criatura Eu não vou me manter O poder de se ventrificar Era assim, era assim Adeus, adeus Como é que eu só fico no vocês comigo? Ah, quero ouvir minha coisa bem ao todo mundo Ah, Marçal, como é que é? Ah, e aí são vocês, como é que é isso? E a manacolinho Ah, medo só Ah, medo só Ah, medo só Ah